Bauru, em São Paulo, já recebeu 70 milhões de reais do programa Agenda Ambiental Urbana. Agora, com a assinatura de um acordo, ações de recuperação de áreas contaminadas e saneamento básico vão ser reforçadas. O principal rio que abastece a cidade paulista de Bauru e regiões próximas, recebe a cada segundo 400 litros de esgoto sem tratamento. Um acordo de cooperação assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e a Prefeitura de Bauru pretende mudar essa realidade, com capacitação e treinamento de técnicos do município nas áreas de gestão de resíduos e saneamento. São caminhões para desastoreamento do rio, para processar o RCC em caráter itinerante, uma carreta, enfim, equipamentos que vão ajudar nessa agenda ambiental urbana, que é um tema super importante que o Brasil, nas últimas décadas, não cuidou da forma que deveria. Entre as medidas está a conclusão de obra da estação de tratamento de esgoto. Dos 146 milhões de reais previstos para a construção, 70 milhões já foram investidos pelo governo federal. Quando finalizada, a estação será capaz de tratar 1.300 litros de água por segundo. Atualmente, 95% do esgoto é jogado dentro dos rios. Com as obras, 400 mil pessoas serão beneficiadas em toda a região. Está há seis anos para ser terminada e nós esperamos poder apoiar a Prefeitura de Bauru para que conclua essa obra super importante. A conclusão da estação de tratamento de esgoto de Bauru ajudará a região, que enfrenta recorrentes problemas de abastecimento em épocas de estiagem. Principalmente para a agricultura e pecuária, a gente acha necessário que também as cidades cuidem dos seus esgotos, das suas águas tratadas, que isso vai beneficiar toda a população.